Olá gatinho, então é verdade que a Patrulha Canina ficou do mal e eles estão vindo pra cá pra tentar o que? Pra tentar derrotar a gente? Ai não acredito que os cachorros da Patrulha Canina ficaram malvados! Ai, isso quer dizer que a gente precisa construir uma base 500% segura contra os cachorros da Patrulha Canina. Isso mesmo, Pidimestics. Ainda bem que eu estou com a minha super mochila cheia de itens super poderosos aqui pra gente construir a nossa base 500% segura dos Pidimestics. Porém, precisamos encontrar algum lugar. Hum, deixa eu ver, deixa eu ver... Outra coisa, ô lagartixo, que horas que a Patrulha Canina vai vir aqui pra atacar a gente? De noite? Quando anoitecer? Ai, ai, tá bom viu, tá bom. Ai, não acredito, pelo jeito deve ser a Patrulha Canina X, a dos cachorros malvados. Olha, caramba, aqui é um local perfeito, um local ideal pra se construir uma base 100% segura. Ok, vamos começar. Tá, deixa eu pegar aqui alguns itens pra gente começar a fazer a nossa base 500% segura. Isso, isso, muito bem, tá? Olha, eu tenho uma porta gigante, então vamos começar com ela. Pronto, primeira porta. E agora a gente sobe aqui essa parte aqui em volta da porta. Isso, isso, muito bem. Essa base tem que ter muitas, muitas janelas pra gente poder ficar de olho em tudo que tiver acontecendo aqui fora, né? Porque assim que a Patrulha Canina chegar a gente tem que saber de tudo, não é mesmo, lagartixo? Então vamos colocar aqui algumas grades, isso, muito bem. E agora vamos fazer essa parte aqui com mais grades, porque quanto mais grades tiver, melhor. Pois a gente vai ver tudo o que está acontecendo aqui do lado de fora. E nenhum cachorro da Patrulha Canina vai poder entrar aqui dentro, né? Ai, ai, pronto, olha, pronto. Agora vamos fazer essa outra parte aqui, que é essa parte de cá. Isso, muito bem, muito bem. Olha, aqui também. Ai, ai, caraca, viu? Vai dar um pouco de trabalho pra fazer essa base 100% segura, mas tenho certeza que ela vai ficar muito, muito segura. Uma das bases mais seguras que existem, viu? Ai, ai, olha. Pronto, pronto. Deixa eu pegar mais blocos aqui. Isso, isso, muito bem, pessoal. Olha, agora vou construir essa parte aqui e essa parte aqui, ó. Isso, isso. Agora sim, nossa, essa base tá ficando muito, muito top. É uma das bases mais seguras que eu já vi. E cadê o Lagartixo e a Corujita? Lagartixo e a Corujita? Ah, vocês estão aqui? Vocês estavam fazendo aquela parte da base? Ah, tá bom, tá bom. Ai, ai, tá. Agora sai da frente, Corujita. Sai da frente que eu tô precisando de espaço pra fazer a base, viu? Ai, ai, pronto. Assim. Sai daí também, Lagartixo. Sai do meio que eu preciso fazer essa parte aqui da base, ó. Isso e essa última aqui, ó. Pronto, pronto. Olha só, ficou muito maneira. Caraca, a base ficou muito bonita. O que vocês acharam, pessoal? Olha só, eu acho que tá ficando muito maneira, pois eu não tô fazendo ela reta. Eu tô fazendo ela assim, desse jeito, pra ter muitas, muitas grades e a gente conseguir ficar de olho em todo mundo que anda aqui por fora do terreno da base 500% segura. Olha, pronto. Agora é só fechar essas partes de cima. Muito bem. Caraca, tá ficando muito maneira. Muito maneira mesmo. Eu tenho certeza que os cachorros da Patrulha Canina nunca que vão conseguir entrar aqui nessa base. Agora faz isso aqui, isso aqui. Corujita, sai daí. Eu já falei pra não ficarem atrapalhando. Ai, ai. Os pedimens que só estão me atrapalhando, viu? Eles não tão deixando eu construir toda a parte da base. Olha. Pronto. Agora sim. Agora sim. Ficou super maneira. Agora sim, olha. Agora deixa eu colocar um pouco de escadas aqui, ó. Pra gente conseguir subir ali e poder identificar quem que tá chegando aqui na nossa base, né? Beleza. Aqui também. E aqui também. Olha. Caraca, tá ficando muito maneira mesmo. Eu tenho certeza que é a melhor base que eu já fiz. Ai, ai. Caraca, viu? Pronto, pronto. Agora sim. Tá. Agora vamos fazer uma proteção aqui em cima de arame farpado, pessoal. Isso mesmo. Olha, esse arame aqui que é muito, muito difícil de penetrar. E quem tenta penetrar nele acaba se espetando todo. Isso mesmo. Porque ele tem vários, vários pontinhos que acabam machucando. Ai, caraca. Nossa. Quase eu acabei me espetando em um, hein? Ai, ai. Nossa, ainda bem que não deu nada. Pronto. Aqui também. Aqui também. Caraca, tá ficando muito maneira, pessoal. O que vocês estão achando da base 500% segura? Nossa, eu acho que tá ficando muito, muito top. Pronto. Aqui. O que foi, lagartixo? Já tá quase anoitecendo? Já, já a patrulha canina vai vir? Ai, ai. É verdade. Então tem que ser mais rápido. Tem que ser muito mais rápido. Ai, ai. Caraca, viu? A patrulha canina pode aparecer aqui a qualquer momento. Pronto, pronto. Agora fiz essa parte. Agora, lagartixo, o que você acha da gente colocar algumas proteções lá do lado de fora pra poder defender? Sim, tipo isso aqui. Nessas maneiras. Boa ideia, boa ideia. Vamos lá pra fora. Ai, ai, tá. Agora eu vou colocar assim, ó. Essas proteções assim espalhadas, olha. Boa ideia, boa ideia. Isso aqui vai ser muito útil. Ai, assim, assim. Ótima ideia, lagartixo. Ai, ai, caraca. Tá pronto. Vamos colocar assim. Nossa, olha como ficou a nossa base 500% segura. E também vou colocar essas grades bem aqui, ó. Vai ser tipo um local que só vai dar pra passar se der um pulo. Isso mesmo. Só vai passar aqui e pular aí por dentro. Isso, olha. Pronto, pronto. Agora sim. Quero ver quem é que vai conseguir entrar na nossa base desse jeito. Olha, porque ela tá muito, muito protegida. Eu nunca vi uma base tão protegida como essa. Hum, deixa eu fazer aqui também desse lado pra fazer a proteção. Isso. Muito bem, muito bem. Fecha aqui. E agora desse lado aqui também, olha. Nossa, olha a lua. A lua já tá vindo. Já já os cachorros da Patrulha Canina já vão aparecer aqui dentro. Ai, ai, caraca, viu? Tá aqui também. E aqui também. Pronto. Ai, ai, nossa. Acho que eu já protegi toda essa parte. Agora vamos lá pra dentro antes que eles apareçam. Venham, vem. Ai, ai, vem o Pidimestre. Cadê? Cadê o lagartixo? 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 Ai, deixa eu ir chamar ele. Corujita, peraí. Lagartixo, cadê você? Lagartixo? Lagartixo, seu doido. Ai, o que você tá fazendo aí, seu doido? Vem pra cá logo. Ai, ai, viu? Lagartixo é um doido. Vem pra cá logo. Isso. Fica aqui dentro. Senão algum dos cachorros pode aparecer aí e vai acabar dando ruim pra gente. Ai, ai, tá. Agora eu acho que eu vou fazer uma proteção. Deixa eu ver onde eu posso fazer uma proteção. Acho que eu vou fazer uma proteção aqui no chão. Olha, pessoal. Isso mesmo. Olha, vou fazer uma proteção aqui no chão pra gente poder ficar cada vez mais seguro. É melhor fazer uma proteção no chão também, porque senão pode acabar dando ruim. E aí, já era. Se os cachorros da Patrulha Canina conseguirem entrar aqui dentro, a gente tá encrincado. Porque eles são muito, muito fortes, né? Ai, ai, tá. Tá bom, tá bom. Tá. Vamos fazer logo toda essa proteção aqui, porque a gente vai precisar, né? Vamos precisar deixar esse chão da base bem protegido. Pronto, ufa. Finalmente completamos esse chão aqui. Colocamos o bloco mais seguro do Minecraft, que é a Bad Rock. Isso mesmo. A rocha matriz. E, ah, ah, Corujita, ah, Lagartixo, por que vocês já pegaram as suas espadas de galinha? Ah, o quê? Já anoiteceu? Ah, é verdade. Olha só, a lua já está lá em cima, já está de noite. Ai, ai, então deixa eu pegar aqui também a minha espada de galinha. Peguei e guarda todos os meus itens, pois já, já. Ai, ai, a Patrulha Canina pode aparecer aqui a qualquer momento. Ai, ai, tá. Então, peraí, deixa eu tirar minha mochila e deixar ela guardada aqui no meio. E agora vamos começar as rondas, vamos começar a vasculhar. Tá, deixa eu ver aqui atrás, aqui. Não, não, nenhum cachorro da Patrulha Canina aqui à vista. Tá, tá bom, por enquanto ali está tudo protegido. Por aqui, hum, não, também não. Nenhum cachorro da Patrulha Canina avistado. Tá, agora lá do outro lado. Deixa eu ver. Não, não, nenhum cachorro da Patrulha Canina também não. Agora vamos ver aqui na frente. Deixa eu ver, nenhum cachorro... Não! Ai, caramba, os cachorros da Patrulha Canina acabaram de chegar. E parece que eles estão fazendo um plano para nos atacar todos de uma vez só. Olha só, estão todos juntos ali. Ai, não acredito, não acredito. Lagartinho, chucorujita, os cachorros da Patrulha Canina já chegaram. E eles estão rolando um plano para nos atacar todos juntos de uma vez só. Precisamos ir lá combatê-los. Isso mesmo, eles não podem entrar aqui dentro da nossa base 100% segura. Então, vamos subir aqui as escadas e pegar eles de surpresa, olha. Vamos passar por aqui e pular, hein? Uou! E agora, atacar! Atacar! Ai, caraca, nossa! Eles estão vindo atrás de mim, não! Corre! Ai, corre! Lagartinho de corujita, eu preciso da ajuda de vocês. Estou vindo atrás de mim. Ai, caraca, é isso? Aqui, ataca eles! Ai, toma isso! Toma isso, Patrulha Canina! Toma isso, vocês vão ver só... Ai, caraca, eles estão me atacando! Ai, me ajuda! Lagartinho de corujita! Ai, caraca, eles... Nossa, eles estão me atacando! Eles são muitos! Ai, toma isso! Toma isso, seus pilantras! Toma isso! Nós vamos derrotar vocês! Isso mesmo! A Patrulha Canina não será palha contra os PJ Masks! Ai, toma isso, toma isso! Ai, caraca, eles são realmente muito fortes! Eu não sabia que eles eram tão fortes assim! Ai, caraca, viu? Nossa, toma isso! Ai, toma, toma... Ai, caraca, caraca! Nossa, toma isso! Isso, muito bem, muito bem! Estou conseguindo derrotar eles! Ai, ai, caraca, Rocky! Ai, ai, toma... Toma isso! Boa! Agora, falta algum... Ai, nossa, tem mais aqui, a Everest! Ai, ai, toma, toma isso, Everest! Ai, ai, caraca, eles estão aqui, os cachorros da Patrulha Canina e eles estão muito fortes e muito bravos! Ai, o quê? Eles me jogaram um veneno! Não, toma isso! É porque eles me morderam! Ai, cuidado, cuidado, lagartixo! Ai, ai, caraca, eles realmente estão muito mais fortes, a Everest e está aqui comigo! Ai, ai, toma isso! Toma isso! Ai, caraca, viu? Nossa, a Corujita está ali com o Chase e parece que o lagartixo estava ali em algum lugar! Ai, toma isso! Isso, lagartixo! Isso, muito bem! Agora, toma isso! Ai, ai, caraca! Parece que só restam o Chase, a Skye e... Ai, caraca, toma! Toma aí! Ai, nossa, toma! Ai, caraca, nossa! Ela realmente está muito forte! Ai, lagartixo, me ajuda! Eu estou batalhando contra a Skye e contra o Chase! Ai, o quê? Você cansou? Ai, ai, esse lagartixo é um pilantra e ele cansou! Cansou de batalhar! Ai, ai, não acredito! Então, toma! Boa, derrotei mais um! Não, ele vai tentar me jogar na água! Não, você não vai conseguir me jogar na água! Eu que vou te jogar na água! Isso mesmo! Ai, ai, toma, toma isso! Toma isso! Boa! Pronto, joguei na água! Agora sim! Agora... Só resta um! A Skye! Ah, não! A Skye já foi! Agora só resta o Chase! Ai, cuidado, Corujeta! Cuidado! Ai, ai, nossa! Ai, toma isso, toma isso! Ai, eles estão aqui! Eles estão me mordendo aqui no carro! Toma, toma isso! É o Chase! O Chase, o pilantra do Chase! Ai, ele é um cachorro muito forte! E pronto! E toma isso! Agora sim! Estamos quase lá! Estamos quase lá! Vamos derrotar todos os cachorros da Patrulha Canina! Ai, ai, toma isso! Toma isso! Falta muito pouco e boa! Ah, conseguimos! Protejamos a base e 100% segura dos Pitmasks contra a Patrulha Canina X! E aí